Olá, nossos amigos que nos acompanham aqui no canal Chique e Bão. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com a gente aqui. Tudo muito bem, né? Estamos aqui para mais uma receita. Uma receita bem nervosa, né? De um bolo, gente. Aquele bolo delicioso. Faz parte da playlist das nossas 101 receitas que eu irei gravar aqui no canal Chique e Bão. De um bolo que está na mesa de todo brasileiro. Mas ele tem uma origem, um local que predomina esse bolo. É o estado maravilhoso de Goiás. E antes de começar, eu quero te pedir. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as nossas receitas. Então vamos para a receita e todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Receita simples, uma receita fácil, uma receita barata, que é característica aqui do canal Chique e Bão. Então vamos colocar a mão na massa aqui. Primeira coisa, eu estou aqui com a mandioca. Eu vou ralar a mandioca aqui. Bem simples aqui, ralar essa mandioca. Vamos lá, gente. A lã da mandioca aqui, também conhecida como macaxeira, conhecida também como aipim. Bom de mandioca. O baiano fala macaxeira. Não sei qual outra região também que fala macaxeira. Aqui em Minas a gente fala mandioca, mas também fala macaxeira, fala aipim, mas o comum é mandioca. Na nossa receita também vai o coco, né? Um coco fresco, né? Um coco seco, mas bem fresquinho. Essa parte aqui do coco a gente tem que raspar antes de ralar. Para aquele coco bonito. E assim já raspei, vou ralar aqui. Vou usar uma tigela, né? Uma tigela bem pequenininha, bem nervosa. Vou usar aqui os ingredientes. Estão na descrição do vídeo. Mas primeiro eu começo aqui colocando os ovos. E vou usar aqui o fuê, misturar, bater bastante. Cerca de um minuto. Bom nervoso, tem que ter sustância, menino. Então manter de pé para ir para a escola. Sustância. Substância. Sustância, né? Nosso regionalismo da nossa língua portuguesa. Vou acrescentar agora uma tigela de açúcar. Ele fala que não tem sererídeo. Tem sim. Tem que misturar bastante, viu? Aqui eu vou misturando aqui os ovos com açúcar. Para diluir, né? Para como se ela derreter. Vai virar aquele creme. Vou acrescentar o leite. Uma tigela de leite. Irei acrescentar agora a manteiga derretida. Você também pode usar a margarina. Sem problema nenhum. Estarei acrescentando aqui o queijo ralado. O queijo aqui você pode usar o que você tiver em casa aqui. Por exemplo, esse aqui eu estou usando o queijo meia pura. Você pode usar aí também o queijo prato. Você pode usar, se quiser, usar até o queijo parmesão. Só que ele é bem mais caro. Aí a sua receita vai ficar clara. Também você pode usar mussarela. Sem problema. Vou acrescentar aqui agora a farinha de trigo. Qual bolo você gosta? Vou fazer vários bolo, receitas de vários bolos aqui no canal Chimibão. Gente, olha só. Apresentando aqui esse outro ingrediente que é a mandioca. A macaxeira, o aipim. Aqui, a mandioca, gente. A mandioca crua, ralada. A mandioca crua, viu? Crua. Ela vai ao forno, né, Hugo? E lá, mandioca cozinha rápido, o forno aliviar a assar. Vai ser ali que delícia o seu bolo. Vamos misturar, olha, a nossa massa. Os ingredientes. Faltam dois ingredientes, só. Vou acrescentar aqui agora o coco fresco. Por último, eu acrescento aqui, vou acrescentar aqui, o fermento em pó. O fermento para bolo. Outra coisa aqui, se você quiser colocar, acrescentar uma pitada de sal com moderação, pode também, é seu gosto aí. Aqui no caso, aí tem que tomar cuidado com o queijo. Se o seu queijo é muito salgado, né? Se é um queijo purado aí ou meia pura. Então aqui é um queijo meia pura. Eu não coloquei o sal. A quantidade aqui de queijo vai ficar bem equilibrada aqui, e o sabor do sal do próprio queijo. Agora é misturar bastante. E daqui a pouco, fofo no. Colocar na forma e levar ao forno. Pessoal, estou com a forma aqui, forma untada, polvilhada. No caso dessa receita aqui, eu estou utilizando uma forma retangular, por 30 por 25 centímetros, né? Esse tipo de bolo, que é um bolo cremoso, eu faço em forma retangular. Forma redonda, muito alta. O bolo pode, como ele é cremoso, ele vai subir e depois pode murchar. Melhor na forma retangular, com a forma moderada, rasa, né? Está um par de polvilhada, agora eu vou colocar aqui na forma e levar ao forno. Eu vou colocar na forma agora. A nossa, daqui a pouco vai dar o nosso bom modelo, né? Uma quantidade expressiva, um bom lindervoso. Daqui a pouquinho estarei tomando aquele café, que é o meu momento inenarrável, né? Eu como muito, gente. Muito bem, né? Muito bem. Com moderação. A massa está na forma. Estou modelando aqui, passando com a espátula aqui. E aí, você sabe a origem, a história que está no nome desse bolo e no estado de Goiás, Mané Pelado? Tem algum goiano aí que vai nos assistir, que nos acompanha aqui no canal Chiquibão? Escreve e comenta para a gente aí a história aí do Mané Pelado, desse bolo. A origem disso aí, como foi criado isso aí. Gente, está na forma aqui. Maravilha, hein? Nosso forno, tempo de forno, é a polêmica, né? Quantos graus? Quanto tempo que tem para o forno? Você tem que misturar. Faz um teste no palito, é um bolo cremoso, mas você tem que esperar ele ficar dourado, corado. No caso aqui, nosso forno está pré-tecido, 160 graus, mas depende do seu ponto, você pode colocar 180, porque o nosso forno de 160 graus é um forno turbo, ele aquece muito. Então, 180 é desnecessário. E eu vou colocar no forno e daqui a pouquinho eu volto. Outra coisa, daqui a pouquinho eu vou falar a história do Mané Pelado. Vou colocar no forno agora. O forno é aquecido, 160 graus. Gente, agora eu vou tirar o bolo, o Mané Pelado, eu vou tirar ele do forno agora, viu? O meu ali deu 50 minutos de forno. Olha só! Eu vou aguardar esfriar e daqui a pouquinho vou participar do meu momento inenarrável com essa receita nervosa. Vou passar, gente, aquele café, né? Comer um bolo delicioso desse, esse bolo de macaxeira, aipi, o que mais? Bolo de mandioca e o estado de Goiás, Mané Pelado. Vou passar o café agora, gente. Aquele café mineiro, top! Café forte! Para quem tem potencial. Olha só! Que café nervoso! Hum, que cheirinho! Vou tirar só um pedacinho aqui para o meu momento inenarrável. Hum, que cheiro, gente! Que delícia! É o bolo Mané Pelado. Antes de eu comer, a história desse nome, que eu perguntei no início aí, é uma lenda, né? Em Goiás, uma senhora fazia um bolo e o marido saía para vender nas ruas. Só que devido ao calor, ele andava sem camisa. Aí eles chamavam ele de Manuel Pelado. e com o tempo foi passando, passou a ser Mané Pelado. Ele vendia bolo nas ruas de Goiás, do estado de Goiás. Não sei a cidade certa. É uma lenda. Mas pegou esse nome. Bolo Mané Pelado. Meu momento inenarrável. Tudo por este momento, né? Muita sustância, tem que ter potencial. Olha só, queijo, coco, mandioca. E mais alguma coisa, né? Vou falar se está aprovado ou não. Bom demais da conta, gente, esse bolo. Mané Pelado. Uma delícia! Eu convido a você assistir no canal Chique e Bão. Essa receita deliciosa desse bolo Mané Pelado. Mais uma receita para a nossa playlist de 101 receitas no ano de 2024. É só aqui no canal Chique e Bão. E você, que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, clique em todas para receber em primeira mão todas as nossas receitas quando subir no canal Chique e Bão no YouTube. E eu fico por aqui neste momento inenarrável. Você, comente aí. Gosta do bolo Mané Pelado? Gosta desses bolos de Minas, de Goiás? Esses bolos que estão nas mesas aí de todos os brasileiros, né? Esses bolos famosos, tradicionais, bolo raiz. Fala conosco aí, comente aí no canal Chique e Bão. E eu fico por aqui. Muito obrigado e fui! Mas eu vou continuar comendo aqui. Pai, Pai. Pai. Pai.